Meninas, boa tarde. Estamos aqui divulgando a cultura e a farmácia central que consegue preços populares e até produtos gratuitos. Então agora a gente está divulgando a poesia, a cultura. Então, traga uma poesia para a moça ler aqui para a gente, nos prestigiar. Mandar escolher. A Sandra vai ler? A Sandra vai ler? A Sandra vai ler?